Oi, gente. Vocês estão lindas hoje. Ah, vamos. Não precisa ficar com ciúmes. Você também está linda hoje, mamãe. Não. Não. Eu tenho que consertar isso. Mas primeiro... E essa aqui eu gosto de chamar de Rose Quartz. Ela parece tão perfeita. Mas é tudo mentira. Não fez nem cosquinha. Ai! É inútil. Alguma hora todo mundo vai nos deixar. Onde é que você estava? Você se foi por muito tempo. Ai, Connie. Você voltou. Você não vai mais embora, né? Você não vai me deixar sozinho, né? Você vai ficar aqui, né? Eu só estou fazendo o esboço do quarto-quarto, meio do inverno, duas metades, na minha agenda. Ei, você está dormindo? Sim. Por favor, cala a boca. Todos os seus amigos estão indo embora. Não, não. Está tudo bem, Stevenzinho. Está tudo bem. Stevenzão. Alguma hora. Isso vai melhorar? Bem... Ai, ai. Agora que tudo acabou, nós podemos finalmente voltar para o nosso Felizes Pra Sempre. Ah, cartão? Steven Universo Futuro. 7 de dezembro, às 8 horas da noite. Ah... Ah... Legenda por Sônia Ruberti